A base de sustentação do PT e dessa corja é a mentira. Na verdade, eu diria que o sustentáculo de todo o governo do Lula foi a mentira. O cristão vai ser condescendente com isso? Por isso que eu disse, tá manchando o cristianismo. O cristão que se presta ao papel de defender uma pessoa da categoria do Lula, que é um farsante, um mentiroso, um hipócrita, realmente a pessoa é cúmplice. Ele vai na contramão de tudo que nós queremos. Se a gente ver, por exemplo, os valores evangélicos, nós percebemos claramente como que o PT se desvia e muito. Qualquer pessoa, veja bem, qualquer pessoa, eu não tô colocando exceção aqui, tá? É toda pessoa, qualquer um, que mistura o sagrado com a política, a chamada política dos homens, a política do ser humano, a chamada lei dos homens, a lei do ser humano, Qualquer pessoa que mistura o sagrado com isso que tá aqui, a realidade humana, essa pessoa está a serviço do mal. Ela está a serviço do satanás. Ela tá a serviço do diabo. É por isso que nós estamos vendo tanta degradação dentro das igrejas. Eles começaram a misturar. Isso já aconteceu antes. Foi necessário um movimento pra acabar com isso. Inclusive, parte desse movimento foi denominado iluminismo. Justamente pra tirar essa relação do sagrado com as questões mundanas. Nós estamos vivendo uma volta daquilo que a eras passadas foi chamada a era das trevas. Veja bem, isso foi marcado como a era das trevas, onde aconteciam mortes, onde aconteciam uma série de condenações injustas. Onde você tinha no poder pessoas que se colocavam acima do bem e do mal e traziam pra si, no meio de todas as suas limitações humanas, elas eram consideradas deuses. Chegou a esse ponto. E hoje a coisa não tá tão diferente. Olha detalhes do que essa fanática falou. Olha só. A base de sustentação do PT e dessa corja é a mentira. Na verdade, eu diria que o sustentáculo de todo o governo do Lula foi a mentira. Certo. Aqui a gente pode dizer que a base da sustentação da política é a mentira. Porque você querer atribuir isso a um partido, tem gente boa e ruim dentro do PT e tem gente boa e ruim em qualquer outro partido político. Então, quando você vai lá e diz que é só o PT, você está enganando. Exatamente como faz o diabo. Porque é muito simples, é muito fácil constatar que essa questão da mentira, ela está dentro da política. O PT tá fora disso? Não! Eu não estou defendendo o PT. Eu nem sou petista, eu não sou filiado a partido nenhum. Eu estou dizendo que isso faz parte da política. Quando você coloca isso exclusivamente pra um partido, dentre os 30, você está enganando as pessoas. Porque você tá fazendo as pessoas acreditarem que só existe mentira dentro de um. Isso é mentira, o que você está falando. Então, você está enganando. O cristão vai ser condescendente com isso? Por isso que eu disse, tá manchando o cristianismo. O cristão não tem que ser condescendente com a política. Ele só não pode ser desonesto. A política faz parte. A política, a justiça, as leis, a democracia, tudo isso faz parte de uma construção humana. Uma construção desse mundo aqui, da matéria. Então, o cristão, ele não tem que fazer parte ou não. Ele não tem que se colocar dentro ou não. Isso não é uma questão de colocar o sagrado no meio. Porque o sagrado, ele não está no mesmo patamar. Ele deveria, se você se considera uma cristã, ele deveria estar acima. Acima disso. Não junto ou em igualdade. O cristão que se presta ao papel de defender uma pessoa da categoria do Lula, que é um farsante, um mentiroso, um hipócrita, realmente a pessoa é cúmplice. O Lula, o Lula. E o Bozo? Sabe, eu não defendo o Lula. Mas e o Bozo? Você acha que o Bozo não é um mentiroso? Não é um farsante? O Bozo é muito mais vagabundo, na minha opinião. Mas é uma questão de opinião. É uma questão de opinião. Eu não quero que você idolatre o Lula, não. Você pode ter todas as críticas no mundo. Mas quando você fala de um e esquece do outro, que hoje boa parte da comunidade, especialmente os neopentecostais, apoiam, que é o Bozo, hoje boa parte deles acha que o Bozo é o Messias. é mais uma enganação, uma cara de pau, uma coisa vagabunda isso. Desonesto, satânico, porque leva a pessoa ao engano. Leva a pessoa a dizer que é só um que é o ruim. E o outro, ó, não. O outro não. Três casamentos, inclusive com a possibilidade de ter ficado com um amante enquanto estava casado. E aí, de repente, amante pode virar esposa. Isso dentro de um pensamento cristão é ok pra você? Ele vai na contramão de tudo que nós cremos. Se a gente ver, por exemplo, os valores evangélicos, nós percebemos claramente como que o PT se desvia e muito. Os valores evangélicos e os valores cristãos devem estar dentro de um conjunto de regras que não se confundem, que não se misturam com as questões mundanas. Valores evangélicos e cristãos estão dentro da seara do sagrado. E essas pessoas que estão fazendo esse discurso vagabundo de misturar política com o sagrado, elas estão fazendo o trabalho de Satanás. o trabalho do diabo, que elas tanto falam. Tem igreja evangélica que mais fala do diabo do que de Deus. Então a gente tem que começar aqui a explicar pras pessoas que esse discurso extremista de gente que é fundamentalista religioso está levando o Brasil para o buraco. Porque está fazendo com que as igrejas elas começam a se implodir. E aí até questões básicas. Eu tenho aqui um discurso de um sujeito, por exemplo, que por conta de defender o dízimo, ele fala que o dízimo a gente não pode doar dinheiro para pobres, por exemplo. Olha o ponto que as coisas estão chegando. Olha esse pastor falando. Pastor, eu posso pegar meu dízimo e dar para os pobres? Minha igreja já é rica, meu pastor já é rico, mas tem uns irmãozinhos pobres lá que eu gostaria de pegar. Com esse dinheiro do dízimo eu posso fazer tantas coisas, pastor. Tem esse monte de crente. Ele fala assim, por que eu não pego o dízimo e dar para o pobre? Ele tem essa mania de que ele quer pegar o que é de Deus, porque Deus disse que o dízimo é dele, ele é o Senhor. O que esse povo quer fazer? Pegar o que é de Deus e dar para quem? Sabe o que é isso? Diga comigo, o espírito de Judas. Porque quando aquela mulher veio com o vaso de alabás para quebrar os pés de Jesus, o que Judas falou? Ei, por que não pega isso aí e dá para os pobres? Jesus falou, cala tua boca. Judas, ela está ofertando o melhor para mim, o melhor não é para dar para os pobres, o melhor é para dar para mim. Judas não estava nem com os pobres, ele só queria tirar o que era de Deus. Judas não estava nem para pobre, coisa nenhuma. Ele era que era ladrão. Esse povo que fala que é para pegar o de Deus e ficar dando para os pobres, na verdade, ele não está nem aí para os pobres, ele só quer tirar o que é de Deus. É o espírito de Judas que está nele. É o espírito de Judas que não quer deixar honrar os sacerdotes, que não quer deixar honrar os homens de Deus. E é isso, freia a bênção de Deus sobre a igreja. Porque enquanto o sacerdote não for honrado, a igreja não vai prosperar. Por que você tem que usar os pobres para defender o dízimo? Por que você não pode defender o dízimo? Tem tantas formas de defender o dízimo. Existem formas inúmeras de defender o dízimo. Por que tem que usar aqueles que ajudam os pobres para tentar criar uma confusão na cabeça das pessoas para as pessoas falarem não vou ajudar os pobres. Por que isso? Por que usar um exemplo desse? Isso causa confusão. Isso causa dúvida. Isso tira das pessoas o ímpeto de estender a mão ao próximo. Sabe, por que você pode defender o dízimo? Eu não acho errado que as pessoas defendam o dízimo. Eu não acho errado. Eu acho que aquele que quer defender o dízimo tem o direito de fazer isso. Mas por que? Qual é o motivo de usar o exemplo das pessoas que ajudam os pobres? Por que isso? Por que esse ódio é os pobres? Por que olhar para os pobres e colocar as pessoas que ajudam os pobres na mesma aqui, no mesmo degrauzinho do Judas? Que dentro da igreja, dentro da Bíblia, é considerado um traidor de Jesus Cristo. Gente, isso é baixo, isso é rasteiro. E a gente precisa colocar isso aqui. A gente precisa denunciar. esse vídeo é um vídeo para você compartilhar e trazer esse debate para as suas redes sociais, lá para o teu WhatsApp, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Nós estamos hoje com extremistas de direita, com fundamentalistas religiosos que estão utilizando a fé para enganar, para criar dúvida, para tirar o senso de humanidade. Nós somos um país onde as pessoas ajudam sim o próximo. Se tem alguns traços que as pessoas gostam muito de falar o negativo do brasileiro, que o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo e tudo mais, mas se tem uma coisa que ninguém pode dizer é que nós não ajudamos o próximo. A gente tem isso no nosso DNA. Porque esses caras estão agora colocando isso dentro de um patamar em que associa a pessoa que ajuda o pobre ajudas. Então assim, esse vídeo é mais um desses vídeos que a gente tem feito aqui no canal para conscientizar as pessoas, para mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Porque esse discurso de associar o sagrado com as coisas mundanas, isso tem que acabar urgentemente. Porque senão a gente não vai melhorar as questões mundanas e a gente vai arrebentar, arrebentar com a crença, arrebentar com o sagrado. Então isso daqui, esse tipo de discurso não ajuda nada à política, não muda nada, só piora a política e acima de tudo atrapalha e fere de morte o sagrado. Então a defesa do sagrado precisa ser feita por alguém. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, coloque aqui nos comentários, gostaria muito de saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like por favor para que outras pessoas possam ver esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal, todos os dias a gente está trabalhando aqui para você e é o que a gente pede, se inscreva no canal. A gente tem aqui prints que a gente coloca de inscritos aqui do canal, que são pessoas que entraram no primeiro link da descrição. Se você entrar aqui na descrição do vídeo, tem esse link que vai levar você diretamente para o WhatsApp e eu vou conversar com você sobre a famosa profissão do futuro. Você vai saber o que é isso. Você vai ter detalhes sobre o que é a profissão do futuro, que é um trabalho, um trabalho honesto, um trabalho que está dentro das leis, um trabalho que é digno e você vai poder trabalhar da sua casa, apenas com o seu celular. Então veja essa possibilidade, eu vou explicar tudo para você, vou trazer detalhes para você. Você trabalha da sua casa, só com o seu celular, na hora que você quiser. Se você não quiser trabalhar da sua casa, você pode trabalhar onde você quiser também, desde que você esteja com o seu celular. Então entre aqui no primeiro link da descrição e olha, já está lá, exclusivo para membros, a primeira aula especial aqui do canal. Uma aula bem bacana, o título dela é Ideologias e a Autonomia do Pensamento. Ideologias e a Autonomia do Pensamento. Até que ponto você pensa por você. Essa aula é uma aula de quase uma hora, ela já está disponível para qualquer pessoa que é membro do canal. Então seja membro do canal, dê essa força para a gente, seja membro do canal e você pode nos ajudar também com qualquer valor pelo Pix, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, bom final de semana. Eu sou o Clayson, salve progressistas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho